Leite disse, lamento a colocação, lamento a colocação, mas não é o caso de tomar medida judicial. Ator José de Abreu publica texto homofóbico contra governador reeleito do Rio Grande do Sul. Roda aí, por favor. O cenário político brasileiro continua sendo o centro das atenções. Durante a cerimônia de posse do segundo mandato de governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se referiu ao companheiro dizendo que o Estado não teria uma primeira dama, mas teria uma pessoa que é de verdade. De imediato, o discurso virou alvo de duras críticas. O ator José de Abreu publicou, abre aspas, não consigo entender gay de direita, parece um contrassenso, fecha aspas. Sem pestanejar, o PSDB repudiou a atitude do ator e também usou as redes sociais para publicar, abre aspas, homofobia é crime, fecha aspas. De forma irônica, o governador convidou José de Abreu para uma conversa e disse que na oportunidade lhe explicará que orientação sexual não tem nada a ver com política. Paula Figueiredo para o jornalismo da Rema TV. Não pretendo tomar medida judicial em relação ao ator José de Abreu, mas o convido para conversar, não tem problema em conversar com ele a respeito do tema e quem sabe esclarecer que orientação sexual não tem nada a ver com ideologia política. É importante que a gente saiba diferenciar as coisas. Eu respeito a opinião política das pessoas, espero que ele possa respeitar a minha opinião política também, assim como respeite a orientação sexual das pessoas, as suas crenças religiosas, o gênero, não tenha nenhuma outra forma de preconceito. Lamento a colocação dele, mas não é o caso de tomar medida judicial, me parece. Ok. Bom, Buiu, seu comentário. Eu, meu Samuel, eu estava rindo aí, um cara bonito desse, eu estava falando, o Samuel perguntou, tem que olhar e beijar na boca dele, Buiu? Eu falei, não sei não, é um caso a pensar. Falei, você brincando. Mas, gente, é uma desgraça esse negócio de você querer discriminar as pessoas por ter uma orientação sexual diferente. Eu sempre gostei muito de mulher e de mãe muito mesmo, muito. E até hoje, velho, eu ainda gosto. Meu pai gostava, meus irmãos gostavam, mas se eu gostasse de homem, qual o problema? Quem tem nada a ver com a minha vida, quem paga minhas contas, quem paga meus boletos sou eu. Agora, eu sou obrigado. O Zé de Abreu é petista daqueles radical, desgraçadamente homofóbico, que poderia fazer parte dos bolsonaristas tranquilamente com o pensamento que ele tem com relação às pessoas de orientação sexual diferente. Eu repudio esse tipo de coisa. Não gosto desse ator petista, ele é petista. E ainda teve a disfarçatez de dizer como é que pode ter um gay de direito como se todos os gays do mundo fossem obrigados a ser de esquerda. E interessante, o gay que tem mais, assim, que faz aquelas brincadeiras na internet e que fica chamando o filandante, chega lá, é um gay feio pra caramba. Não estou dizendo que ele é feio assim, mas tem um apelo. E ele fala assim, Samuel, menino, cadê você? Ele é bolsonarista. E se declarou bolsonarista. Ah, não é só você que é Samuel no mundo, velho. Por favor, Renan, deixa eu comentar. Pode ser Renan também. O cara fala, Renan, cadê você? Vem aqui, amor. Não é a Paticha. Não é a Paticha, não. A Paticha é de Manaus. É um gay feio pra caramba que tem na coisa, mas ele é famoso, sabe? É famoso, ele usa um óculosão, assim, tudo. Eu vou depois mostrar isso, se eu conseguir aqui, o Zezinho coloque aqui pra vocês verem ele. Bem, a fala infeliz do ex-artista, vamos dizer assim, ele ainda é, ele ainda está. Ele está fazendo o coronel, velho, da novela lá da travessia, está bem. Foi até corno na novela. Ele está fazendo travessia, é por isso que eu não vi. Eu assisto a Globo. Aquela novela ali, ninguém engole, mas tudo bem. Você tem que assistir, que é pra você aprender. Então, assim, no caso, Will, então é pior do que eu pensava. Eu pensei que ele ainda já estava na geladeira, mas não está ainda, não. Não, não está, não. E, infelizmente, assim, essas falas não contribuem. Por quê? Porque tanto existem gays de direita, existem gays de esquerda, existem pessoas, outros gêneros também que se definem de direita. Então, assim, essa fala não cabe, não é cabível você estigmatizar as pessoas como se elas seguissem o padrão. Então, acho assim, eu não vou entrar muito nesse assunto, acho que é um assunto meio, vamos dizer assim, meio ruim. Não considero um tema muito bom para aprofundar. Então, assim, só tenho a dizer, igual, concordar com o Buiu, que uma pessoa que ofende a outra, pelas suas convicções, pela sua história, pela sua vida, ela não é digna nem de estar aqui nessas matérias aqui. Samuel Costa. Ao que tudo indica, meus irmãos e minhas irmãs, o Eduardo Leite é um bom filho, é um cidadão digno, honrado, inteligente, muito preparado, carismático, bem sucedido, possui muitas finanças e é um camarada que, independentemente da opção, da sexualidade dele, ele tem sucesso. E o único governador reeleito do Rio Grande do Sul, que é terra que se diz que lá só tem macho, porque na Minas Gerais tem macho e tem fêmea, e é bom, rapaz, você nem sabe. Não, mas assim, independentemente disso aí, é uma pessoa de sucesso, independente da sexualidade dele, se ele fosse hétero, ele pegaria muitas mulheres, porque é um cara bonito, inteligente, agradável, como homossexual também conquista muitas pessoas que simpatizam. Agora, o que eu quero entender, assim, qual é do José de Abreu, fazer esse ataque gratuito, é um camarada que não faz mal a ninguém, não tem escândalo de corrupção, e mesmo que se tivesse, eu acho que ninguém tem que interferir na esfera íntima da pessoa. Então, a minha solidariedade é o Eduardo Leite, que ele seja feliz, ame o seu companheiro, e que, até o último dia da sua vida, possa amar e ser amado. Ok, Zezinho, por favor. É, José de Abreu, ele gosta do minuto dele de fama, né? Ele pega, tudo bem que ele é ator famoso, petista, militante de carteirinha, daquela extrema esquerda, raivosa, ainda bem que os nossos colegas aí repudiaram. Isso é bom, porque não dá mais no mundo de hoje, porque você vê, Eduardo Leite, era uma das grandes promessas, tudo bem que eu acho que nesse debate de polarização, eu acho que ele ia ser derrotado, porque estava claro, talvez fez correto. Na próxima eleição, talvez seja um grande nome aí para entrar no debate público. O povo brasileiro tem que acabar com esse negócio de esquerda e direita, tem que acabar com essa polarização. Isso é ruim, esse ódio que nós estamos vendo no Brasil, essa divisão do povo brasileiro. Eu acho que quanto mais candidato tiver no debate público, isso é bom, isso faz parte do Estado Democrático de Direito. Agora, você vê falas ofensivas, falas que... Não acrescenta em nada. Nada. Um ator, de uma grande emissora, fazer um papel desse, desrespeitar. E olha a elegância, o respeito. Não, não vou... Fantástico, né? É. Não vou tomar medida judicial. Se fosse outro, ficava e manteve o equilíbrio. Pelo contrário, né, Zezinho? Ele convidou o cara lá para conversar sobre o assunto. De repente, ele até convence o Zé de Abreu a sair do armário. Porque é, ué, é verdade, porque todo camarada que é contra gay, o cientista já falou que é um viado em ruxo. Freud, Freud falava. Não, a ciência já descobriu. Todo cara que é radicalmente contra gay, sabe, tem um negócio queimando. Fica doido. Então, e outra coisa que eu volto aqui, é o telespectador, Divaldo, você sabe que a gente sempre vai respeitar. E eu sempre vou respeitar todos eles. Tanto é que tem algumas mensagens que não dá para colocar. Mensagem de cunho ofensivo, às vezes o menino manda lá e eu digo, olha, não dá, vou chamar os outros de fascista. Essas palavras aqui não encaixam. E nenhum de nós, que eu acho que aqui não tem. Mas ele disse que não viu. Daqui a pouco, se você deixar, tem um vídeo lá, que hoje Lula no velório, ele foi xingado. Sim. Entendeu? Tem um vídeo. E o telespectador disse qual foi a emissora. Foi hostilizado. É. Xingaria de que, Zazim? Não. José Miguel, está aí o vídeo. Não, eles só falaram Lula, ladrão. Você ligou na prisão. Você é comum, eu também falo. Não, mas é também falão. É que foi no velório. Mas o que é que tem? Não vai ter vindo a fácil. Você pode trazer o vídeo. Eu estou respondendo aqui para o telespectador. Olha lá. Aí, ó. É, pode voltar para cá. Tá aí, ó. Ok. É isso aí. Eu estou mostrando aí para o telespectador que ele falou que em televisão nenhuma. Porque hoje a mídia, a mídia brasileira hoje, ela está esperando os 100 dias de Lula e está esperando aí a mídia, a PI, entendeu? E a gente tem que ter compromisso com os fatos. Mas, hein, você me perdoa. Você é apaixonado, Zezinho. A mídia é apaixonada. A mídia é que não tem compromisso. A mídia é apaixonada. 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 Quer que eu diga uma coisa para vocês? A mídia, ela não vai esperar 100 dias para começar a bater. Porque ela não aguenta ficar sem dinheiro durante 100 dias. Não, mas vai ter EPI agora em fevereiro. Tem que começar a bater agora. Em fevereiro. Não, não, pessoal, pessoal, calma aí. Ó, Zezinho, o único, até hoje, que eu estou vendo aqui, eu estou começando em televisão agora, eu sou obrigado a falar uma coisa para você, telespectador. O único camarada que eu vi até agora em televisão não bater em político para ganhar dinheiro é o Zezinho. Eu tenho que falar isso. O resto, quando você vê um cara de imprensa sentando chicote no fulano, é porque ele quer algum agrado, porque depois ele para de bater. Agora, essa questão aí da API, que o Zezinho falou que em fevereiro a Globo vai receber outras emissoras, pessoal, isso é uma coisa que já é mandamental. O Tribunal de Contas da União já remédia. Não, ok, eu concordo. Tem o dinheiro, né? A mídia está calada. A mídia está calada. Eu acho que isso não é pauta. Por enquanto, tem três dias de governo. Mas se fosse do governo passado. O William Bonner. Espera aí. Se fosse do governo passado. Como é que ela sabia? Eu não só adivinha. Renata Vasconcelos e William Bonner. Zezinho. Exclusivo. Olha. O presidente do Lula acaba chegando. A gente está falando de um debate. A gente está falando... Não, espera aí. Está certo. Eu estou querendo entrar no debate. Primeiro que é o seguinte. Você fala governo passado. O que passou, passou. As águas do Rio Madeira nunca são as mesmas. Serão sempre outras. Passou, passou. Segundo. Passado, acabou. Não dá para a gente ficar olhando para o retrovisor. Vai dirigindo e olhando para o retrovisor. Você vai arrebentar a cara lá na frente. Tem três dias de governo só. Por que a gente vai ficar olhando lá para trás? Para que você quer que as outras emissoras botem a vaia no Lula? Nesses três dias que passou, Zezinho, ainda vai ter quatro anos e um dia. Porque a nova aposta de aquário de juleiro. Então, não tem... Mudou. Como se fosse, ainda nem começou. Vamos começar amanhã. Não, mas a minha fala foi em respeito ao seguinte. Eu entendi. Se Lula não unir o Brasil, ele não vai ter vida fácil. Não vai unir. Não vai existir. Ele não vai ter vida fácil. Se Jesus hoje descesse do céu. Só um minuto aqui. Eu acho que todo mundo aqui é cristão. Esquece Jesus. Não. Não existe negócio de união, gente. Ah, desunião. Antagonismo. Zezinho. Tu acha que o Biden tem governança lá? Tem em determinados estados americanos que se o Biden chegar, ele é vaiado. Não, Zezinho. Isso é natural. Zezinho, o Putin manda matar os adversários dele envenenados. Por isso que não tem. O Putin. Por isso que não tem. E ele controla a imprensa. Só tem um e ele controla. Agora, detalhe. Você acha que no Brasil, você acha que é interessante para a esquerda ou para a direita se unir uma com a outra? Eles perdem a essência. Você vê o outro aí falando igual o Bolsonaro falando, aquilo que o filho dele falou que o outro, e toma a vaga dele. Qualquer maluco que chegar depois com a vibe bolsonarista, como o Mourão está querendo ter, como o outro está querendo ter, como o Zema já está querendo afastar a vibe Bolsonaro, botando em cima de Bolsonaro que ele é um covarde, que isso é aquilo outro. Todo mundo quer pegar esses votos. Isso é político, é. Todo mundo quer pegar esses votos dos que foram corneados pelo Aécio. Então, alimentar. As viúvas do Aécio? As viúvas do Aécio. Eu fui um dos cornos do Aécio. Só que depois eu não sei. Você pediu fora Dilma, né? Eu botei, não é? Você pediu fora Dilma. Ela era os Petralha. É, eu ajudei. Você falava os Petralha. Eu ajudei. Não, chamava Petralha, não. Não, chamava. Eu vi lá no caminhão, no espaço hotel ativo. Você viu, não. Você discussou. Ouvi, você não. Não, eu discursei. Ainda comecei meu discurso desse jeito. Lembro até hoje. Levei uma vaia no começo. Eu falei assim. Assim como eu tenho certeza que meu sangue é vermelho, as cores da bandeira do meu país é verde e amarelo. Mas quando eu falei vermelho, eu levei uma vaia e levei só que era petista. Mas as coisas mudam. Nós estamos aqui para mudar. Ah, eu estou velho, eu não estou doido. Eu não vejo idiota. Lá na frente eu vi que foi um golpe fomentado pelo AES que queria assumir o lugar da Dilma. Como o Bolsonaro quer assumir o lugar do Lula agora. Essa patifaria não vai acabar dessa briga, não.